As principais causas de doença renal crônica são diabetes mellitus e hipertensão arterial. Por volta de 10% da população brasileira é diabética e por volta de 30% possui hipertensão arterial. E esses indivíduos, eles só vão ter sintomas quando a sua doença renal já está muito avançada. Então, aqui eu queria fazer um chamamento, queria falar uma coisa muito importante, que quem não sabe que é portador de doença renal crônica, deve sempre medir sua pressão arterial e deve saber se é portador de diabetes mellitus ou não. Porque são doenças que levam a doença renal crônica se você não tratar adequadamente. Tanto diabetes mellitus como hipertensão arterial, elas não são doenças curáveis, mas elas são controláveis. E se você puder controlar tanto o seu diabetes como hipertensão arterial através de um acompanhamento médico adequado, você consegue evitar a progressão e você consegue evitar que alguém da sua família ou você mesmo vá para a diálise. E aí E aí E aí E aí E aí E aí